Olá meu anjo, hoje vou mostrar pra você como fazer um fertilizante orgânico bem natural você aproveitando as coisas que você joga fora que nem imagina que vai ser tão útil para as nossas rosas do deserto, venha comigo! É isso ai meu anjo, hoje teremos uma aula mega especial, gostaria muito de pedir o seu joinha não esqueça de se inscrever em nosso canal que eu vou ficar muito feliz, ative o sininho em cima vai ter todos, ai você vai clica lá no sininho e ai ta feito o seu joinha, que você tem se inscrevido para poder receber todas as notificações de cada vídeo que eu quiser, ta certo? E hoje a nossa aula mega especial, é um fertilizante orgânico que vai ser útil maravilhosamente, deixar suas rosas maravilhosamente belíssimas, mas belíssimas mesmo, então vamos lá, o que eu vou precisar? São coisas que nós jogamos fora que a gente as vezes nem imagina que vai ser tão útil para as nossas plantas, como casca de banana, gente isso aqui é apenas a casca, olha, casca de banana, olha, casca de ovos, casca de melancia gente, olha ai, onde ta maior concentração de vitaminas e nutrientes, são nas cascas de legumes, de frutas, verduras, ta bom? não esqueça disso, e a nossa famosa borra de café, olha aqui, o que é a borra do café? é aquele pó que depois que você faz o café, geralmente joga fora, não devemos fazer isso, porque isso aqui é um benção para nossas plantas, principalmente para rosas do deserto, então, rosinha como é que você faz? eu pego um litro de água, olha aqui, coloco no copo do liquidificador, aí o que que eu vou fazer? vou pegar uma faca e cortar a melancia, gente, lembrando que não é a melancia com a copa não, é só a casca, porque do jeito que as fotos ta caro, né, e pouca, se nós fosse a melancia ninguém aguenta, eu também não aguento não, eu sou, o meu dinheirinho é muito pouco ainda, olha ai, vou cortar em pequenos pedaços, olha ai, ta aqui pra me jogar no liquidificador, e vou liquidificar tudo, depois vou pular para poder colocar em nossas rosas do deserto, se você quiser que eu ensine qual a quantidade devemos usar em cada rosa do deserto, de acordo com a idade, deixa ai no comentário que eu repasso tudo para você com muito amor e carinho, olha aqui, olha ai, agora as cascas, você aperta para não forçar o seu liquidificador, aqui são cascas de dois ovos, gente, fica assim, tudo é dois, duas colheres de borra de café, olha aqui, bem generosa, duas colheres de borra de café, olha, bem generosa, entendeu, foram cascas de dois ovos, foram cascas de duas bananas, fazia qual a quantidade da melancia para poder saber, você pega um pedaço que dá em média uma xícara, você fica ela, deixa uma xícara grande, ai você tem mais ou menos uma ideia de qual quantidade você deve usar, tá certo, ai você vai e liquidifica isso aqui por um minuto, por um minuto, aí, como eu não tinha como trazer a instalação para cá, olha, já fiz um em casa, liquidifiquei, assim, você não está em casa, estou, mas eu estou no jardim, estou no quintal, aí fica mais difícil o acesso, então, o que eu vou fazer, coa no couro, assim, fica a opção sua, eu gosto de coar, para quê? Para que não fique, né, essa, aquelas, as fibras, né, da banana, as fibras da melancia, e isso é perigoso causar fungos em nossas plantas, principalmente em cactos e suculentas. Cozinha pode usar em qualquer tipo de planta, em todo tipo de planta que você tiver, inclusive plantas frutíferas também vão agradecer. Cozinha, como eu vou usar? Você vai usar a cada oito dias nas suas plantinhas de três a quatro vezes, após isso você só faz a manutenção uma vez ao mês, e aí a sua planta está garantida de muitas vitaminas, né, como o cálcio, o potássio, o zinco, a vitamina B6, tudo tem aqui, gente, na casca dessas frutas. Olha aí, que maravilha, olha, então essa fibra, gente, que fica aqui não é legal, olha, então eu não aconselho, aí o que é que eu faço com elas? Eu boto para secar e depois eu utilizo junto com o substrato. E também é um aproveitamento, né, e sem contar, gente, o aproveitamento dessas coisas que vai para o lixo, né, e você tem uma riqueza de vitamina, de nutrientes para a sua planta e você joga fora. E assim é uma maneira de você aproveitar, né, todas essas cascas. É muito fácil, gente, fácil demais. Então faça o teste e comprove e depois mande para mim. Rosinha, foi uma benção para minhas plantas, eu tenho certeza que as suas plantas vão amar, viu, gente? Se você quiser saber qual a quantidade que você vai usar em cada planta, dependendo da idade, você pode deixar aí, tá bom, no comentário que eu vou fazer o vídeo com todo amor e carinho. E eu quero falar uma coisa bem especial para você. Agora, sábado agora, né, próximo sábado, eu estou querendo fazer uma live às 6 horas da tarde, que são às 18 horas, nesse domingo. Então não perca, participe, fique lá ligadinho. Você também que é YouTube, pode participar, você pode jogar o seu link que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Para a gente interagir juntos. Então aqui, ó, é tão simples, gente, olha aí. Já está feito, ó, o nosso belíssimo fertilizante, riquíssimo em vitaminas e nutrientes, que a nossa planta vai agradecer. Isso aqui é um NPK natural, gente. Nossa planta vai ficar muito feliz, olha aí. E muito florida. Olha isso aqui após três aplicações, que lindeza que está. Olha aí, gente, de botões, de rosas, está uma verdadeira lindeza. Primeira coisa foi trocada o substrato dela, né, que a cada oito meses eu faço essa troca. Depois eu vou ensinar para vocês como fazer isso sem, né, sem agredir a planta, sem danificar, sem maltratar. É só deixar aí no comentário. Rosinha, eu quero aprender a fazer a troca do substrato da minha rosa do deserto após oito meses, que é muito importante, porque com oito meses, gente, a nossa planta já, o substrato se transformou em areia. Então ela não tem mais nutrientes, não tem mais vitamina, já tem todo e de embora na regagem. Então é muito importante a gente fazer isso. Eu agora tenho mil e poucas plantas e estou fazendo todo esse processo. Então eu não faço a cada ano, eu faço a cada oito meses, porque um ano eu acho que elas sofrem muito e eu perco muito na produção de flores e de sementes. Então é isso aí, gente. Cuida sua plantinha com amor, com carinho. E eu gostaria muito, muito de agradecer a Deus e agradecer a você pelo seu carinho, porque é por você que eu estou aqui, tá bom, com muito amor e carinho. Gostaria muito que você me ajudasse curtindo, compartilhando, assistindo nossos vídeos até o final, assistindo as propagandas, porque é isso que gera receita, gente. Isso que faz com que o meu canal cresça cada dia mais. Nós seremos uma família abençoada, tá bom? Então um beijão no coração e até a próxima. E aí